E aí galera, o que vocês estão esperando aí pra essa corrida? Vamos correr pra caralho, eu quero derrubar as 14 vezes. Isso aí. Qual que é a expectativa aí pra essa corrida? Essa noite a gente saiu um pouco do trabalho, né? O Fantástico liberou a gente pra fazer uma corrida, vai pra ver com os amigos aqui, pra ter tido tempo e vencer, porque ninguém quer perder. Vou chamar o Pedro Bial aqui. Daqui a pouco minha amiga vai sair do Vechara ali, vamos correr juntos. Oi, piloto Flavinha do Papaleguas, estamos na área. Não grita de guerra. É nóis. Não só o tempo não tá legal, meio nobulado, tô com medo da chuva, meu pneu não é pra molhado, né? Clasifiquei com o pneu pra tempo seco, os adversários estão bem equilibrados. Clasifiquei bem, clasifiquei bem. Tô esperando uma boa prova, né? O tempo vai melhorar. Tô com o clube aí, ó. É isso aí, só queria aqui, ó. Isso aqui é o meu patrocinador. Um abraço, tamo junto. Hoje eu vou tomar um. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.